Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar com o meu amigo Pietro, participante do Nicky Master Slime da Nickelodeon e ele vai falar como foi participar desse programa maravilhoso. Oi, meu nome é Pietro Otávio, eu tenho 9 anos e se eu fosse uma slime seria a Slime Iceberg, que ela é um pouco dura em cima, mas embaixo nem é dura, é até um pouquinho dura. Oi Pietro, tudo bem? Oi Lívia, tá tudo bem sim, graças a Deus. E por aí, tá tudo bem? Tirando essa quarentena, né, tá tudo bem sim. Mas agora Pietro, me conta, como que você conseguiu entrar nesse programa? Então, primeiro eu fiz um tese de fotogenia. Minha irmã foi tirar foto minha correndo na cozinha, que eu ainda tinha que esconder uma tomada com a cabeça. Depois me chamaram pra um teste de vídeo e eu nem sabia fazer slime direito. Há uns dois meses antes, eu tinha feito cinco slime. Quatro deu errado e uma ficou meia dura. Daí eu pesquisei, pesquisei pra mandar o vídeo e passei no teste do vídeo. Daí me chamaram pra um teste presencial. Daí eu fui lá, fiz meu slime, eu fiz a tradicional, só cola, corante e ativador. Isso só. Daí, às vezes, ela gruda na minha mão e fica parecendo uma meleca assim, ó, grudando. Daí eu falo que é normal, daí eu começo a mexer, demorou cinco minutos mais ou menos, daí ela ficou boa. Depois de duas a três semanas, passei. Meu Deus, Pietro, você nem sabia fazer slime. Que sorte que você passou, hein? Eu acho que eu já vou fazer de primeira. Mas agora me conta, qual é a sua slime preferida? A fluff e a butter. A fluff porque ela é bem fofinha e a butter porque ela tem uma consistência meio diferente. Nossa, Pietro, sabe o que eu acabei de lembrar? Aquele dia que você grudou um monte de slime no cabelo. Como é que você conseguiu fazer isso? Nossa, esse dia foi engraçado. Gente, olha isso. Mano, eu tenho que raspar, velho. Mano, eu vou ter que ficar careca. Olha isso. Minha mãe fez uma faxina na casa inteira, inclusive no banheiro. Ela falou, Pietro, brinca um pouco com slime em cima da cama pra não sujar o chão que ainda tá secando. Eu falei, tá bom. E eu fui fazer um flip deitado, grudou. Aí ela me fez assim, ó, pum, grudou no meu cabelo. Na hora que eu fui tentar tirar, só piorou. Meio quilo de slime. Foi pro cabelo e o outro meio quilo ficou no pote. Tem mais slime no meu cabelo do que nesse pote aqui. Essa slime aqui que me fez, ó. Joguei até no chão. Daí eu falei, mãe, grudou slime no meu cabelo. Daí eu fiquei umas meia hora, vinte minutos, passando o condicionador e o pente na água morna do chuveiro assim pra slime sair. E demorou muito. Meu Deus, Pietro, se um dia acontecer comigo, já vão saber o que usar. Condicionador. E o seu banheiro, né? Deve ter ficado todo laranja. Não é à toa que fizeram um episódio especialmente. Melhores momentos do Pietro. O que você achou disso? Então, Liv, eu fiquei muito feliz porque fizeram um vídeo dos meus melhores momentos. E quando o povo me encontra na rua, passeando, no parque, em eventos ou na escola, eles comentam até hoje. O que que faz a slime ficar mais mole, pelo amor de Deus? Ah, vai o dedo mesmo. Aí começa a dez, nove, daí na hora que o coração começa a desesperar. Faltam três minutos. Sério, Pietro, de todos os participantes, o mais engraçado foi você. Liv, eu muito obrigado pelo carinho e eu fico bem feliz que você gostou. Eu também já recebi várias mensagens falando que eu sou o mais engraçado no direct e no comentário do vídeo do YouTube no programa. E quando, um dia antes de eu ir lá no programa, minha mãe falou assim, Pietro, é tudo uma brincadeira. Não é uma competição. Se solta, fica feliz. E eu concordei, daí a gente foi lá, eu me soltei. Fiquei toda feliz. Sim, sua mãe dá certo, a gente sempre tem que levar tudo na brincadeira. E falando dela, ela deixa você fazer slime em casa? Minha mãe deixa sim eu fazer slime. Ela até faz junto comigo. Agora, onde o meu pai vai ficar em casa, ele pintou a sala porque o teto estava cheio de slime. E agora ele está pintando o meu quarto. Que, meu Deus, a parede são pura slime. Tinha slime até atrás do guarda-roupa, acredita? Mas minha mãe é bem tranquila com slime, ela deixa eu fazer. Que sorte, hein, Pietro, porque a minha mãe pega no meu pé, ela não gosta de slime. É claro, você faz sujeira na casa inteira. E vamos começar o vídeo. Ah, fala com ele. Desculpa, Pietro. Mas agora, dá uma dica para o pessoal, para quem quer participar do programa. A dica que eu dou para quem quer entrar no programa é seja natural. Se solte, seja você mesmo. Que se você for fazer forçado, vai ficar sem graça. Então, se divirta. Para os outros, pode ser uma competição, mas para você tem que ser só alegria. Uma brincadeira. Muito obrigado pelas dicas, Pietro. Foi muito legal o nosso papo. Assim que essa quarentena passar, a gente arruma alguma coisa para fazer. Delívio, eu gostei muito de bater um papo com você. E se Deus quiser essa quarentena acabar logo, a gente combina de se encontrar e ficar a tarde inteira brincando. Tchau, fica com Deus. Beijo, tchau. Um beijo, Pietro. Tchau. Você gostou do nosso papo? Eu adorei. Então, já deixa o seu like e compartilha esses vídeos com os seus amigos e familiares. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima, gente. E olha, paciência. Que logo logo essa quarentena vai embora e tudo vai voltar ao normal. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Saúde. Você acha que eu sei ler lábios? Perna é lábios. Foi uma escrita.